É mais um evento, o curso de Direito do Unicep já é um curso de mais de 10 anos, já é um curso consolidado e a cada dia nós procuramos realizar atividades que venham consagrar ainda mais o nosso curso de Direito. A presença hoje do Dr. Rogério Greco, que é autor, professor, é um dos autores mais conceituados hoje em Direito Penal e é secretário estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Então é uma honra ter a presença aqui do secretário para proferir uma palestra para os nossos alunos, os profissionais da área do Direito também e também o Dr. Alisson, que é delegado regional. Ambos tratarão de temáticas relacionadas ao Direito Penal, temáticas bem recentes, que vai despertar muita curiosidade com relação aos estudos dos nossos alunos, principalmente em Direito Penal e Processo Penal.